E aí, pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou comentar um vídeo do Alex O'Connor, que é uma referência para o conteúdo, os debates sobre ateísmo, religião, na internet já há alguns anos, de uma entrevista que ele fez com o Richard Dawkins, que é talvez o ateu mais famoso do mundo, autor de Deus, um delírio, que é uma obra que talvez seja a mais popular obra ateísta, e que está disponível aqui na descrição, se você ainda não conhece, se você ainda não teve oportunidade de ler. O Dawkins, inclusive, está com um livro novo para ser lançado, e nessa entrevista com o Alex, eles falam sobre a Bíblia, o Novo Testamento, e aquela que seria a ideia mais maléfica, mais do mal, digamos assim, do Novo Testamento, que o título do vídeo é The Most Evil Idea in the New Testament, que tem a ver com a ideia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós somos parte de uma espécie decaída, e a única maneira de sermos salvos foi através do seu sacrifício, o que é uma ideia, no mínimo, estranha. Vamos assistir e comentar, então, essa entrevista. I think that to ground your morality in, certainly in the Bible, would be an appalling thing to do. If you actually look at the Bible, if you look at any of the moral, almost any of the moral lessons you can take from it, some of the things Jesus said are very nice, but you have to pick and choose your way through. And setting aside Jesus' emphasis on loving your neighbour, which is very nice, the Sermon on the Mount is very nice, the fundamental doctrine of, well, the Old Testament, of course, is appalling. Yeah, putting the Old Testament aside. Yeah, putting that aside, even the New Testament. The idea that we're born in sin is a hideous idea. The idea that the only way to be saved from sin and the wages of sin is Jesus' death is a hideous idea. And I don't think it's one that Jesus himself ever put forward, is it? I think he probably would be rather shocked at that thought. Well, I imagine that Jesus would have to be aware of himself as the salvation. And if that's the case, he'll need to be aware of what he's saving people from, which can only be something like slavery to sin. I wonder whether you're reading something in there. I mean, salvation... I mean, he said things like if you've seen me, you've seen the Father, he said... É interessante que o Dawkins não tem a mesma bagagem teológica e sofisticação pra argumentação teológica até hoje que outros ateus como o próprio Alex. E isso eu acho que dificulta um pouco a participação pública dele. Até no Deus é um Delírio você vê que tem muitas falhas, infelizmente. É de compreensão mesmo dos argumentos, como os argumentos de Tomás de Aquino. E o Alex aqui nessa entrevista deixa claro que transparece que a compreensão dele de teologia é muito superior à do Dawkins. Mas isso se deve também ao fato do próprio Alex ter feito faculdade de teologia. E isso é algo que eles vão comentar também. Se sequer é uma matéria, né? Se sequer é uma disciplina. Me, you've seen the Father. Ele disse, mas ele era uma matéria. Mas mas... I suppose I am the way, the truth and the life. No one comes unto the Father except through me. I am a guide for a good life, something like that. It doesn't mean that Mr. Him surely never said that my death is necessary in order for you to be saved from sin. Quite possibly. I mean, I think about the idea of the Eucharist and the Last Supper and literally breaking up my body for you. It does seem to be some indication that Jesus knew what He was doing if the Christians are correct about His mission on earth. A moment ago you said it's an appalling idea that we're all born in sin. I understand this intuition, but do you not think there's some wisdom in this idea or some sort of necessary humility in recognizing that we all do seem to fall short of the standards that we set for ourselves? That is, we're not going to make sense of a concept like sin because we don't believe in God. You know, we're atheists. Sin doesn't make sense. But even just in terms of our own moral standards, whatever standards we set for ourselves, we seem to fall short of these every single day. And is it not just that idea that's being captured when somebody says, look, even by your own standards, you're falling short of where you should be? And maybe that's what... Even a newborn baby? Born in sin? Well, I would probably respond by saying that not all Christians will say that a newborn baby is born born in sin in the sense that they're responsible for it. More like born with a propensity towards sinning, which I imagine you would even agree with that newborn babies, although they haven't, you know, committed imoral acts yet, they're born with this sort of human nature which has a predisposition towards doing things that fall short of our moral standards. Maybe. I'm sorry for you having to do a degree in this kind of thing. Então o Dawkins fala, Desculpa, sinto muito se você teve que fazer uma graduação, né? Nesse tipo de coisa. Desprezando a disciplina da teologia. E olha o que ele vai dizer a seguinte. It's not a real subject, is it? It's... You know, we talked about this before on our previous podcast. And I think it's something that you wanted to ask me about today, isn't it? Well, yes. It's obviously something that still interests you. Oh, certainly. Talking about, you know, sin and things like that. I cannot imagine spending three years... How do you stand it? I'll answer it in two ways. The first is to say that the theology faculty was actually theology and religion. So I was able to study religion as anthropology, religion as history. You know, you can do papers in science and religion. This kind of thing. And I imagine you would be very interested in that kind of thing. Theology itself, I found useful for a few reasons. One of them, you know, of course, there's like a crude sense in which by studying theology it helps me to debate it. It helps me to argue with people. I get that, definitely. But it's also an interesting window into human psychology. For example, you know, clearly the question does interest you. Why is it that people can believe so strongly and so easily in this idea that everybody's born in sin? Isn't that easy? Isn't that horrible? That's a psychological question. If you, I don't know what sort of essays you had to write, but if you were allowed to write an essay on that, that would have been interesting if you were allowed to ask the question how can anyone believe this stuff? But I imagine you had to actually write a series essay on the concept of sin itself and the idea of redemption and the idea of atonement. Então, aqui o Dawkins está dizendo que o que há de interesse na disciplina da teologia não é teológico. São as questões históricas, antropológicas e psicológicas. como o que leva uma pessoa a acreditar nesse tipo de doutrina, como a doutrina da salvação cristã, da reencarnação de Cristo e coisas afim. E eu tendo a concordar com ele. A teologia pode ter sido importante no passado, em que a base do raciocínio metafísico calcado no aristotelismo proporcionou o campo de estudos para o desenvolvimento da ciência moderna, para o surgimento das universidades, para o mundo moderno que a gente conhece e as diferentes disciplinas que a gente conhece. E naquela época tudo isso hoje se dá muito destaque às ciências empíricas. O que a gente chama de ciência são as ciências empíricas, basicamente, praticamente, com a matemática. A metafísica antes fazia parte desse arcabouço. Só que, no mundo moderno, a metafísica clássica foi desbancada. E eu tenho muitos vídeos explicando os motivos para isso e abordando essa questão. Assista a minha live sobre o que é a metafísica, porque não dá para eu explicar isso aqui nesse breve comentário, sem perder o foco. Mas eu concordo com ele, que hoje em dia, teologia não é uma disciplina válida. História da religião é muito válido. Estudar a antropologia da religião é muito válido. Mas teologia, talvez, como parte da argumentação filosófica, esse tipo de conteúdo tem lugar. A gente estuda na filosofia, você vai estudar a escolástica, você vai estudar a patrística, você vai estudar argumentos teológicos. Mas teologia, como se fosse uma ciência dada, não me parece que faz sentido no mundo de hoje. Me parece um tipo de recurso, investimento, que contribui para a ignorância das pessoas e desperdiça o verdadeiro potencial delas. Enquanto pesquisadores, acadêmicos, me diz o que você acha aí nos comentários. atonement. Eu acho que você queria escrever o que você disse que era um interessante perguntado. Por que alguém acredita nisso? Para responder isso, você tem que ter a atenção com a razão que as pessoas estão no sentido. E eu acho que isso é o que eu estou fazendo aqui com você, porque você traz o ponto, quando você olha o New Testamento, você traz esse exegesis, esse interpretação, isso é um texto que é um texto, porque isso diz as pessoas que eles estão morando em sin, e eu acho que a questão, implicitamente, e o que você está dizendo é, como você pode acreditar isso? E eu estou fazendo essa coisa de Deus advogada de tentar, eu acho, explicar por que alguém pode acreditar isso e dizer que... Eu me pergunto isso todo dia também, como é que as pessoas acreditam nisso, sabe? Toda vez que eu ouço uma missa, como é que as pessoas acreditam nisso? Porque para mim é muito difícil entender essa motivação da crença, porque ela tem muito mais a ver com fatores irracionais, fatores emocionais, do que com fatores racionais. Eu não estou dizendo que a crença é irracional, que todo tipo de crença é irracional, porque acreditar em verdades científicas também é um tipo de crença, Mas é uma crença evidencialista, uma crença a partir de evidências. E é esse tipo de crença que eu busco defender mais. Mas e quando você não pode ter evidências a favor ou contra uma coisa? Você é obrigado a suspender o juízo? Aí é uma outra discussão, que vale a pena a gente ter em um outro vídeo também. Mas eu acho que não, acho que você não é obrigado a ser agnóstico. Mas eu acho que há crenças que são mais válidas do que outras, mesmo não tendo evidências para nenhum dos lados. Até mesmo um Atheist pode reconhecer que há uma sensação de que isso é at least poeticamente verdadeiro. Nós somos todos morados em um estado em um estado de crença que nós queremos. Você sabe o que eu quero dizer? Poeticamente, eu acho que você pode ver isso em um poético. Um, interestingly, eu não sei se eu disse antes, mas quando o Selfish Gene foi publicado, ambos os chaplões de minha colégio me disseram que eles pensaram que eles pensaram que eles pensaram que tinham echos de original sin. E isso foi um poético. Foi um poético resonante com original sin. E eu acho que é muito interessante. Por que o Selfish Gene tem um ressonante com original sin? Bom, eles pensaram sobre isso em termos de o Selfish Gene tendo um primitivo racional para o Selfishness. Então, não é o que o livro realmente era para ser, mas é como eles interpretam isso. E então, isso corresponde com o seu ideia de original sin. E o que você faz com a crítica em um oposite direcção? Quem diz, você sabe, eu estou passando minha vida estudando Thomistic Metaphysics. Eu sou um clássico teologista. Eu tenho um Ph.D. E eu olhei em The God Delusion. E eu queria ver o que o Richard Dawkins tinha a dizer sobre Thomas Aquinas cinco provas de existência, cinco ways para estabelecer a existência de Deus. E eles encontram dois pages. E que isso, esse sort de pinnacle de religião filosofia, como eles veem a tratamento em dois pages. E quando eles questionem você e dizem, o que é o importante theological nuances, você responde a eles, o que eu fazia a fazer Theologia? O que é interessante? Eu acho que eu vou dizer para que o que privilégio Christian Theologia quando há milagos de Deus ao redor do mundo. Eles todos têm seu próprio Theologia. E esses Thomist Theologians são igualmente ignorantes da teologia aboriginal e da teologia Bantu e da teologia Papua New Guinea. Interessante, né? Então, aqui o Alex está questionando. Muito boa pergunta. Você se dedica apenas duas páginas a Tomás de Aquino quando muitos teólogos consideram Tomás de Aquino uma coisa que é o ápice da escolástica e da argumentação teológica. Por que que se você não dispendia mais páginas sobre isso? E aí o Dawkins responde, olha, eu acho que o que a gente tem que pensar é que por que que a gente deve centralizar a teologia cristã quando existem diversas mitologias teológicas ao redor do mundo? E ele tem um ponto também. That's true. And they think that their theology is somehow high-flown and intellectually important but it has no greater status than any of those. The thing about science is that it's universal. it is not local, it's not it's not tied to any particular tribe or group of people or time and history. It's what you discover in science is universal and timeless. This is a point-chave of Dawkins. The same scientific laws will work anywhere, anywhere, in any culture. But the myths are regional. And the Catholic myth was only privileged and they don't have a status superior to other myths such as aborigines. I think that's fair enough. But then I also think that if one of these tumistic metaphysicians wrote a book called The Aborigine Delusion or they tried to write a chapter where they said I'm going to debunk this idea and then they spent two pages on it. The delusion that I'm interested in is the very existence of a supernatural creator. It's not particularly Christianity. Insofar as I talked about Christianity that's because I'm brought up in a Christian culture. But what really interests me is the existence of a divine creator at all. And I suppose you're allowed to say that in a different way where you say well I'm talking about Christianity because I was brought up in that culture. And people will say fair enough that's what you chose to write in. Whereas a Christian if they say well I focus on Christianity because I was brought up in a Christian culture that seems to slightly undermine their position. I mean but if they use that as a reason for why they believe it's a very different thing than I'm using it as a reason why I chose to talk about it as an example. Bom então é isso o Dawkins defende a sua posição de que olha eu só falo do cristianismo porque eu cresci na cultura católica e as pessoas me me incentivam a falar sobre essa religião em particular mas aquilo a que eu me oponho são todos os outros deuses a existência de qualquer deus o católico não católico como uma proposta de verdade sobre o mundo em que vivemos. E o ponto dele é bastante razoável para justificar porque que ele se dedicou tão pouco a falar de Tomás de Aquino. No entanto tendo em vista que a nossa cultura dá um privilégio tão grande ao cristianismo e que o livro dele era para ser o grande livro ateísta talvez ele pudesse ter um cuidado maior realmente para consultar ateus mais hábeis no trato de argumentos teológicos e dedicar algumas páginas a mais em Deus o Delírio a esse tipo de argumentação clássica tomista. Bom, se você gostou considere participar do meu Clube do Livro e da minha assinatura o Clube do Livro é dentro dela a Academia da Razão nós já lemos Kant, Voltaire Dostoiévski e no próximo dia 4 que é o próximo encontro nós vamos debater a obra de Christopher Hitchens Últimas Palavras esse livrinho aqui pessoal que é o último que ele escreveu quando ele estava lá em estado terminal de câncer um ateu falando sobre mortalidade em seu leito de morte com câncer praticamente então vale muito a pena conhecer o que ele tem a dizer e debater isso com pessoas que tem uma mente parecida uma mente aberta para o questionamento e a livre troca de ideias então você vai ter acesso a isso se você se tornar membro não do canal da Academia da Razão é o primeiro link na descrição faz lá sua assinatura pode parcelar e além disso você vai ter todos os cursos que vão sendo acrescentados ao catálogo os cursos gravados e dia 4 nós vamos debater Últimas Palavras de Christopher Hitchens que assim como Richard Dawkins foi um dos quatro cavaleiros do novo ateísmo do novo ateísmo e aí Tchau, tchau.